A areia é divertida! Ei! Você precisa virá-la! Estou tentando, mas não vai abrir! Parece que está certo! Parece que precisam da minha ajuda! Tente isso! É tão fácil! Uou! Tcharam! Olha! Que tipo de bruxaria é essa? Vamos! É tão macia! E confortável! Dê lugar pra mim! Agora nossas férias podem começar! O bolo está quase pronto! Só falta o granulado! Parece delicioso! Mamãe não pode saber que estou aqui! Esse bolo será meu! Não posso esperar por provar! Mas isso só vai acontecer amanhã! Está na hora de dormir! Ela se foi! O caminho está livre! Eu sabia que ia valer a pena ficar escondida por 5 horas! Está na hora do bolo! Uou! Olha pra isso! Acho que estou deslumbrada! É... é glorioso! Vou pegar só um pouquinho! Vou provar só um pedacinho! Nossa! Mamãe é uma ótima confeiteira! Não posso resistir! Hum! Está tão bom! Você é meu! Eu vou aproveitar isso! Agora mesmo! Nham-nham-nham-nham-nham! Ah! Que delícia! E não me arrependo de nenhuma mordida! Esse é o último pedaço! Ah! Que sono bom! Opa! Esse era o meu bolo! Ah! Ah! Não é o que parece! Tem que ir! Eu não acredito! Isso sempre acontece! Espere! Filó-maranha? Mas me deu uma ideia! Vou colocar essa tigela de doces deliciosos na geladeira! Alguém falou em doce! Hum! Tem que ser meu! Espero que ninguém coma! Agora é minha chance! A mamãe nunca vai saber que fui eu! Vai ser tão bom! O quê? Aranhas! Estão por toda parte! Eu sabia que ia funcionar! Uh! Tinha esquecido das aranhas! Isso vai servir de lição, Eva! Isso é tão emocionante! Por que tem tantos animais? Oh! Olha ali! É um coelhinho pequenino e fofinho! É tão lindo! É um amor! Eva! Você precisa ficar perto de mim! Mas mamãe! O coelhinho! Uau! Eu gostei tanto daquele coelho! É a coisa mais fofa que já vi! O que será que ele está fazendo agora? Eu gostaria de ter um coelhinho! Eva! O que é de errado? Veja isso! Oh! Que amor! Eu quero um coelhinho de estimação, mamãe! Por favor! Vou dar cenoura para ele todos os dias! Depois conversamos! Por quê? Olha para ele, mamãe! Eva! Pare com isso! Eu tenho uma ideia melhor! Vou colocar cola no dedo médio dessa luva de borracha! Agora dobro o dedo pressionando para baixo! Em seguida vou virar a luva! Preciso da cola de novo! Vou colocar uma pequena quantidade de cola no dedo mínimo e no polegar! Vou dobrá-los também! Agora preciso de uma caneta permanente! Vou desenhar dois olhos! Em seguida, bigode! E uma boca! Essa bola rosa será um narizinho perfeito! Agora preciso de um copo de papel e de um canudo! Farei um buraquinho na lateral do copo e empurrarei o canudo por ele! Agora deslizo as luvas na borda do copo! Preciso ter certeza de que está firme! Vou empurrar delicadamente a luva para dentro do copo! Veja o que eu tenho aqui, Ava! Quando sopra no canudo, o coelho aparece! Para onde ele foi? Aí está! Legal, né? Eu fiz um pra você! Sério, mãe? O piso é incrível! Vem, coelhinho! Uau! Posso brincar com isso o dia todo! Quem consegue fazer o coelho aparecer mais rápido? Eu ganhei! Obrigada, mamãe! É muito legal! Hum, o cheiro está incrível! Você está feliz, querida? Eu sou uma mamãe-chefe e estou fazendo jantar! Ah, preciso de mais alguns ingredientes! Ah, odeio passar roupa! É tão chato! Cheryl, o que você está fazendo? Eu te disse, estou cozinhando! Minha maquiagem está arruinada! Uh, já sei! Temos uma emergência! Ahá! Exatamente o que eu preciso! Vou salvar o dia! Cozinhar é fácil! Tenho algo para você! Que bagunça! Preciso limpar isso! Ah? Pegue! Uau! Obrigada, mamãe! Eu vou puxar o rabo para ver todas essas bolinhas! Vou esticar a boca do recipiente! E agora vou usar a bomba! Olha, mamãe! Vou encher com glitter! É tão lindo! O que mais? É tão molinho! Lá vai! Oh! Eu poderia acrescentar o pop-it! Hum, e agora? Mais glitter! Olha quantas cores! Uh! Muito bom! Isso tem que entrar! Legal! É muito divertido! Agora vou colocar a tampa! Uau! É fantástico! Olha, mãe! Lindo, querida! Cheryl! Não faça isso! Vou fazer outro balão! Não! Uhul! Acabou a escola! Não precisamos mais disso! Vamos jogar um jogo! Você vai amar este! Vai! 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 Você consegue! É muito divertido! Então você cruza uma mecha com a outra? Ah! Entendi! Pai! Oh! Ei, meninas! Cheguei! O que estão fazendo? Você sabe as regras! Deveriam estar estudando! Oh! É culpa da Sofia! O quê? Estou muito decepcionado! E vou pegar isso! Me dá! Não! Não faça isso! Nunca! Como vocês são tão fortes! Peguei! Não é justo! Eu não me importo! Nessa casa nós estudamos! Isso é uma tristeza! A barra está limpa! Felizmente temos mais um! E eu tenho um plano! Vamos colá-lo nas costas da cadeira! Uhul! Eu amo esse vídeo! Não creio! É incrível! Você ouviu? É um papai! Rápido! Pega um livro! Pareça ocupada! Meninas! Hmm... É muito interessante! Essas são as minhas garotas! Eu disse que estudar é divertido! Ele se foi! Onde estávamos? Ah, sim! Isso é ótimo! Vamos! Não, não, não! Tem alguém em casa? Foi a porta? Pai! Hmm... Abra! Pai! Alguém disse algo? Provavelmente não era nada! Muito bem! De volta ao meu livro! Ei! Eu sei que você está aí dentro! Fala sério! Tá bom! Eu vou lá! Oh, seu tempo! De qualquer forma! Olá! Tenho uma pechincha pra você! Essa panela vai mudar a sua vida! Não estou interessada! Que tal esse aspirador maravilhoso? Sua casa ficará livre de coelha graças a esse garoto! Não! Ok! Eu gosto de um desafio! Uou! Olha esse aparador de pelos! Suas orelhas e nariz ficarão limpinhos! Experimente! Uou! Obrigada! Isso é legal! Ótimo! Agora entregue a bufunfa! Ah! Certo! Aqui está! Hã? Tá de brincadeira? Ei! Não feche a porta! Não posso esperar pra testar isso! Espero que funcione! Aqui vai! Hum! Umfas cócegas! Adorei! Espera! Tive uma ideia! Vem aqui, papai! O que é isso? Fique parado! O que você está fazendo? Confie em mim! Isso é o que tem na sua orelha! Eca! Que nojo! Está aí dentro mesmo? Não é nada bom! Eu preciso ir! Que equipamento! Preciso terminar esse relatório! Não acaba nunca! Oh! Oi, Kevin! Oi, Cheryl! Olha quem eu encontrei! Estava invadindo a gaveta de biscoitos! Oi, mamãe! É melhor eu guardar os biscoitos! Oh! O que é isso, mamãe? Parece divertido! Me sinto adulta! Preciso fazer uma ligação rápida! Fique aqui! Tudo bem, mãe! Alô? Sim, preciso enviar essas contas imediatamente! Quero dizer, elas precisam ir no relatório! Como assim você não tem? Pegue isso, querida! Não, estou falando com a minha filha! Oh, eu queria brincar no laptop! Faça um desenho bonito para a mamãe! Não, isso era para a minha filha também! Desenhar é chato! Isso é muito mais divertido! Vou ajudar a mamãe a trabalhar! Eu quero isso na minha mesa dentro de uma hora! Essie, o que você está fazendo? Deixe esse laptop! O que eu te disse? Não é um brinquedo! Eu nunca posso fazer nada legal! Fique sentadinha e comporte-se! Entendeu? Tanto faz! Sou um espírito livre! Vou aonde eu quero! O Kevin te enviou os números de vendas? Solta! É meu! Cheryl! A S pegou meu laptop e não quer devolver! Oh, que dia difícil! Te ligo daqui a pouco! S, devolvo o laptop para o Kevin! Tudo bem! Mas ele que começou! Aqui está! E, Kevin, ninguém gosta de fofoca! Aham? Acabei de receber uma repreensão! Depois conversamos! E quanto a você, mocinha... Me desculpe, mamãe! Não quero ficar brava com você! Mas deixe o laptop do Kevin em paz! Tive uma ideia! Preciso deste pedaço de papelão! Vou cobrir o papelão com este papel prateado! Também criei uma dobra no centro! Vou girar para que fique na vertical! Eu tenho um print do meu canal favorito do YouTube! Vou colar na metade superior e um teclado na inferior! Vou colocar plástico bolha sobre o teclado! Agora a S tem seu próprio laptop! Não posso resistir! Preciso tocar! Pegue isso aqui! Uau! Obrigada, mamãe! Talvez agora eu possa trabalhar um pouco! Isso é ótimo! Vou mandar um e-mail para o Kevin! Ela é tão fofa! Eles formam uma grande equipe! Então, será que vou ser pago a mais por isso? Kevin! Não estou pagando você para conversar! Onde está meu chocolate? Oh, ok! Aqui está! Exatamente como você gosta! Estou precisando! O dia está muito difícil! Uau! Essa é uma chefe durona! Kevin! Quero um arquivo de doces! Agora mesmo! Eu já vou buscar o seu almoço! Isso é tão emocionante! É que tem tantos animais! Oh, olha ali! É um coelhinho pequenino e fofinho! É tão lindo! Meu amor! Eva! Você precisa ficar perto de mim! Mas mamãe! O coelhinho! Uau! Eu gostei tanto daquele coelho! É a coisa mais fofa que já vi! O que será que ele está fazendo agora? Eu gostaria de ter um coelhinho! Eva! O que é de errado? Veja isso! Oh, que amor! Eu quero um coelhinho de estimação, mamãe! Por favor! Vou dar cenoura para ele todos os dias! Depois conversamos! Por quê? Olhe para ele, mamãe! Eva, pare com isso! Eu tenho uma ideia melhor! Vou colocar cola no dedo médio dessa luva de borracha! Agora dobro o dedo pressionando para baixo! Em seguida, vou virar a luva! Preciso da cola de novo! Vou colocar uma pequena quantidade de cola no dedo mínimo e no polegar! Vou dobrá-los também! Agora preciso de uma caneta permanente! Vou desenhar dois olhos! Em seguida, bigode! E uma boca! Essa bola rosa será um narizinho perfeito! Agora preciso de um copo de papel e de um canudo! Parei um buraquinho na lateral do copo e empurrarei o canudo por ele! Agora deslizo as luvas na borda do copo! Preciso ter certeza de que está firme! Vou empurrar delicadamente a luva para dentro do copo! Um beijo que eu tenho aqui, Eva! Quando sopra no canudo, o coelho aparece! Para onde ele foi? Aí está! Legal, né? Eu piso com você! Sério, mãe? O piso é incrível! Vem, coelhinho! Uau! Posso brincar com isso o dia todo! Quem consegue fazer o coelho aparecer mais rápido! Eu ganhei! Obrigada, mamãe! É muito legal! Hum! Adoro cereais! Ah! 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 Tchim! Ai, greve! Isso é muito nojento! Hein, mãe? Isso é nojento! Eu gostaria de nunca ter visto isso! Ops! Desculpa, mãe! Só há uma coisa para isso! Não escova! E emparelos por tudo! Preciso limpar! Opa! Eu fiquei com medo! Ah! Fique longe! Isso abriu meu apetite! Hum! Gostoso! Que espécie de dor! Mas eu tenho isso! É um pouco antigo, eu sei! Acho que os dias de chupar meleca acabaram! Não tem como usar isso! Por sorte, eu tenho meus equipamentos! Essas seringas gigantes! Você sabe o que está fazendo, certo? Você ficará livre desse incômodo rapidinho! Uau! É bem pegajoso! De onde está vindo tudo isso? Parece que não vai acabar nunca! Sério! Estou impressionada! Como você está se sentindo? Muito bem! Agora posso respirar! Você é ótima! Obrigada, mãe! Agora posso comer o meu cereal! Oh, não! Tem ranho aqui! Eu não quero mais! Acho que prefiro comer torrada! Uh! Eu poderia usar um chapéu novo! Serviu! Huh? Peguei! Boa pegada! Foi por pouco! Aqui está! Thank you! Ah! Veja o que eu tenho! Um molde fofo de coelhinho! Vou começar separando o ovo! Vou colocar a clara em um copo e a gema no outro! Agora vou bater! Vou colocar o molde em uma panela! Eu posso usar essa seringa para colocar a clara de ovo na panela! Assim não faço bagunça! Vou usar uma segunda seringa para a gema! Assim faço os olhos! Acho que está pronto! É um coelho de ovo! Oh, legal! De onde saiu esse cara? Oh! Eu posso usar isso! Ai! Vai servir! Eu cortei um coração! Vou segurá-lo no lugar com este garfo e despejar a clara de ovo! Vou despejá-lo ao redor do papelão! E deixo cozinhar! Agora posso remover cuidadosamente o papelão! E colocar a gema! Também vou usar uma seringa para isso! Não vai demorar muito! Agora é só esperar! Parece pronto! Eu amei! Muito bom! Está faltando uma coisa! Estou bem assim! Você pode ficar com o seu ovo! Mas ainda somos amigos! Deixe isso para lá! Foi estranho! Quais destes truques ou engenhocas você gostaria de experimentar? Conte para a gente nos comentários! Não esqueça! Curte e compartilhe este vídeo com seus amigos! E se inscreva em nosso canal para conferir todas as novidades! Oh! Você é simplesmente adorável! Obrigado! Ah! Espere! Você estava falando com o bebê! Cute-cute! Espere! Uma mensagem! Ai meu Deus! Uma liquidação! Obrigada! Tenho que ir! Aqui está! Mas! Ah! O que está acontecendo? Minha mãe está prestes a estourar o cartão de crédito! Divirta-se! Parece que somos só você e eu, garotinho! Legal! Ah! Seus olhos são iguais aos meus! Você é divertido! Lá lá lá! Clássico! Talvez eu tenha me empolgado demais! Aqui está um pouco de leite! Isso deve ajudar! Não! Eu não quero! Excelente! O que eu faço agora? Espere! Tive uma ideia! Eu preciso dessa tesoura! Vou fazer um corte na minha camiseta! Agora coloco a mamadeira aqui! Vamos tentar de novo! Que leite bom! Que dia! Hã? Que coisa mais fofa! Shhh! Você vai acordá-lo! Aqui vai gastar um pouco mais! Oh! Você é o melhor marido do mundo! Eu vou deixar vocês dois aí! Oh! Veja isso! Acho que estou segura aqui! Desde que eu fiquei quietinha, nunca vou me encontrar! Tudo que eu quero é desfrutar de um delicioso chocolate! Esperei por isso o dia todo! Mãe! Vocês aí? O cheiro que estou sentindo é de chocolate! Talvez eu comer rápido! Não! Não entrem! Mãe! Por favor! Não! Mãe! Mãe! Estamos chegando, mãe! Ei, mãe! Quero um... Não! Eu! Eu quero um tempo só pra mim! Desenhar é tão divertido! Oh! Isso é lindo! Eu só posso pintar dentro da linha! Querida! Adivinha! Hora do banho! Não, eu não quero! Tô desenhando! Com licença! Você não tem escolha, mocinha! Não! Pare com isso, mamãe! Como você ficou tão forte? Deve haver uma maneira de colocá-la no banho! Esses crayons podem ser úteis! Querida! Veja o que eu tenho! Hã? Oh! Crayons! Eu quero! Vem pegar! Crayons! Sim, aqui estão! Agora eu posso desenhar mais coisas bonitas! Eu gosto da hora do banho! Olha, mamãe! Hum... Não gostei disso! Assim é melhor! É hora de sair! Não, não quero! Quero ficar aqui! De novo, não! Não! Tô bonita! Eu só preciso me livrar desses pelos perdidos! Ai! Ai! Vou pegar isso! Nossa, isso era grande! E doeu muito! Espere! Cadê a minha loção hidratante? Ah! Isso é bom! Veja a tia Betty! Já sou adulta! Pelo menos ela tá se divertindo! Tanto faz! Tem que seguir arrancando esses pelos! Oh, batom! Acho que eu vou ficar tão bonita! Ei, vá! O que você está fazendo? Não! Essa é minha maquiagem cara! Pare com isso! Como estou? Já sei! Já sei! Linda! Bem! A beleza está no interior! Então, você tem isso a seu favor! Hum! O que mais tem aqui? Isso parece interessante! A Betty beijar! Eu tenho um novo penteado! Oh, sim! Bem aqui! Haha! Combina com você! Eu estou feliz que sua mãe não está aqui! Ela ficaria louca! Hum! Conceito individual! Vou tirar tudo! Não! Abaixa o aparelho de barbear! Me dê isso! Não! Não! Não faça isso! O papo é um pouco! O que você estava pensando? Não raspe o seu cabelo! Eu só estava brincando! Me desculpe! Você não precisa ser cruel! Acho que fui muito ríspida! Calminha! Espere! Acho que tenho uma ideia! Eu sei o que podemos fazer! Neste pedaço de papelão, desenhei a forma de uma ovelha e recortei! Agora preciso ser artística! Vou começar pela lã da ovelha! Agora é a vez da carinha! Estou realmente gostando disso! É relaxante! Que ovelha fofa! Vamos aos toques finais! Como colorir o rosto! E as pernas! Agora vou cobrir a ovelha com fita adesiva! Assim ela ficará à prova d'água! Então não quero deixar nada faltando! Agora coloco espuma de barbear em cima! Aplico em todo o pelo! Deixando o rosto e as pernas livres! Está pronto! Eiba! Veja isso! Você raspa a lã da ovelha! Vou te mostrar como se faz! É tão fácil! E divertido! Quer experimentar? Aqui! Pegue o aparelho de barbear! Uau! Isso é tão legal! Abaste-se! Essa ovelha vai ficar careca! Isso é ótimo! Estou cortando o pelo da ovelha! Pronto! Uau! Obrigada! Com certeza! Isso é muito bem feito! Uau! Hora da diversão! Acho que você precisa de um novo visual, Sofia! Não se preocupe! Eu sei o que estou fazendo! Você vai adorar! Hum! Está maravilhosa! Ei! Sofia! Acorda! Hã? O que foi? Ah! Meu cabelo! O que você fez? Não gostou? O que está acontecendo aqui? Oh! Olha o que ela fez! Não se preocupe! Vai crescer novamente! Ouça, Cheryl! Você não pode fazer isso! Não está certo! Sua irmã ficou chateada! Oh! Eu já sei! Tenho algo pra você! Brinque com isso! Oh! Obrigada! De nada, querida! Eu vou brincar agora! E eu vou tirar uma soneca! Uau! Que emocionante! Vou remover esse carinha! E colocar a massa aqui! Acho que está pronto! Agora é só empurrar a alavanca! Uau! O cabelo dele está crescendo! Incrível! Ele é bem engraçado! Uau! Eu amei! Agora vou cortar o cabelo! Parece bom! Preciso cortar essa parte também! Acho que tenho que usar a máquina! Bem melhor! Sim! Ficou careca! Ah! Isso me dá uma ideia! Vou precisar de tesoura de verdade! Não se mova, vovó! Não! O cheiro está incrível! Você está feliz, querida? Eu sou uma mamãe-chefe! E estou fazendo jantar! Ah! Preciso de mais alguns ingredientes! Ah! Odeio passar roupa! É tão chato! Cheryl? O que você está fazendo? Eu te disse! Estou cozinhando! Minha maquiagem! Está arruinada! Oh! Já sei! Temos uma emergência! Ahá! Exatamente o que eu preciso! Vou salvar o dia! Cozinhar é fácil! Tenho algo para você! Que bagunça! Preciso limpar isso! Ah! Pegue! Uau! Obrigada, mamãe! Eu vou puxar o rabo pra ver todas essas bolinhas! Vou esticar a boca do recipiente! E agora vou usar a bomba! Olha, mamãe! Vou encher com glitter! É tão lindo! O que mais? É tão molinho! Lá vai! Oh! Eu poderia acrescentar o pop-it! Hum! E agora? Mais glitter! Olha quantas cores! Uh! Muito bom! Isso tem que entrar! Legal! É muito divertido! Agora vou colocar a tampa! Uau! É fantástico! Olha, mãe! Lindo, querida! Cheryl! Não faça isso! Vou fazer outro balão! Não! Vai ser remoto! Espere! O que tá acontecendo? Tem melhor eu ver como a Eva está! Eva? Você está bem? Não! Pode, senhor unicórnio! Eu caio da cama! Só vamos colocá-la de volta! Assim está melhor! Bons sonhos, querida! Ela está bem? Eva! Querida? Ela pode seguir dormindo! Precisa dar um jeito nisso! Você não vai a lugar nenhum! Tem que proteger a minha garotinha! Isso deve resolver! Parece bastante seguro! Super mãe agindo novamente! Qual é? Só pode ser brincadeira! Como isso é possível? Sim! Eu tinha certeza que isso funcionaria! Ok! Preciso de um novo plano! Hum... Deixa eu pensar! Como eu poderia usar esse cobertor? O que poderia acontecer de pior? Vou estender o cobertor sobre a cama! Agora vou começar a enrolar! Quero fazer tipo uma salsicha! Isso deve resolver! Em seguida vou levantar o lençol! E posiciono o cobertor na beirada do colchão! Agora é só dobrar o lençol sobre ele! Vou me certificar que ficou bem firme! Agora preciso levar a Eva de volta para a cama! Vamos, querida! Isso deve impedi-la de cair! Funciona perfeitamente! É tipo uma barreira! Oh, ela parece um anjo quando dorme! Estou entediada! Você viu aquela comida? Aqui está, meninas! Agora se comportem! E agora? Eles sabem que estamos aqui, certo? Ei, eu quero isso! Me dê! Uh, bonito! Mamãe! Tudo bem, pegue! Ah, é culpa sua! Mamãe! Ah, ela é malvada! Não! A Miki é malvada! Onde estão suas chupetas? Ah, vou precisar lavá-las! O que eu faria sem isso? Aqui está, meninas! Ah! E uma para você, Miki! Peguei! Isso vai continuar acontecendo! A menos que... Tive uma ideia! O que é isso? Eu sei como fazer com que as chupetas não caiam! Vou amarrar a fita do balão na chupeta! Uau! Que inteligente! Eu só preciso ter certeza de que o nó está bem apertado! Uh! Uau! Muito melhor! Que peça divertida! Tome isso! Uhul! Eu amo balões! Feliz aniversário, meninas! Veja só esse bolo! Não creio! E lá se vão as chupetas! Mas tudo bem! Elas flutuaram pra longe! Vamos comer bolo! Espero que vocês gostem! Eu tenho tanta sorte! Ah! Minha chupeta! Que gostinho bom! Pronta pra dormir, querida? Vou te deixar bem quentinha! Ok! É hora de dormir! Vou guardar esses brinquedos! Obrigada, mamãe! O que é isso? Tem alguém aí? Não! Não pode ser! Será? Um monstro! Não me deixe aqui! O que você está fazendo? Tudo bem! Não precisa ter medo do escuro! Espere! Só preciso juntar essa bagunça! Hum! Essa fita pode ser útil! Acho que sei como resolver! É melhor eu entrar em ação! Pegue um rolo de fita e coloque na horizontal! Coloque duas tiras de fita sobre o centro do rolo! Bem assim! Agora comece a pintar a fita! E preencha tudo! Use cores diferentes, lado a lado! Teremos um efeito de arco-íris! Vou colocar meu telefone aqui e ligar a lanterna! Uau! É uma luz noturna! O monstro não vai me pegar agora! Boa noite, mamãe! Ufa! Oh! Também estou ficando cansada! Eu preciso do meu sono restaurador! Como é bom! Espera! Que barulho é esse? Não! Preciso da minha própria luz noturna! Agora posso ter bons sonhos! Vai ser ótimo! Eu amo a piscina! Mãe, eu quero nadar! Claro, querida! Vou pegar suas boias! Ah! Onde estão? Eu pensei que tinha colocado na bolsa! Olivia, vá até lá! Ué! Por quê? Hum! Que tal um remo? Hum! Sem chance! Será que papelão flutua? É uma má ideia! Mamãe? Fora de cogitação! Deixa eu pensar! Oh! Já sei! Não se mexa! Aqui está um donut de piscina! Ei, moça! É meu! Acho uma pra você! Estou tentando! Ah! Tem um espaguete de piscina! Espere! Eu poderia usar isso? Corte um pedaço do espaguete de piscina! Agora use uma faca para fatiar! Fatia essa parte por inteiro! Faça o mesmo com cores diferentes! Agora precisamos de uma abraçadeira de nylon! Passe a abraçadeira através dos orifícios em duas das fatias de espuma! Agora feche a abraçadeira! Use outras abraçadeiras para unir as outras fatias! Corte o excesso de plástico! Agora você pode nadar! Me sinto tão fashion! Mamãe! Olha! Bala de canhão! Olha! Está flutuando! É incrível! Tudo bem por aí, querida? Agora eu posso relaxar! Ei! Que legal! Eu também quero um colete! Acho que esse micro-ondas já teve dias melhores! E quando foi a última vez que o limpamos? Está tão nojento! Espera! Eu tenho uma ideia! Precisamos dessa boneca! Só preciso tirar o cabelo dela! E despejar um pouco de água! Recoloca o cabelo dela no lugar! E agora só precisamos colocá-la no micro-ondas! Ligue o micro-ondas e deixe a boneca fazer o trabalho! Veja isso! Acho que terminamos! Agora é só passar um pano! Toda a sujeira simplesmente desapareceu! Viu? Confere a diferença! É tão útil! O que você tem? Espere! Oi, mãe! Faz de conta que eu não estou aqui! David! Pare de fazer bagunça! O que você quer dizer? David! Não se atreva! Não! Fica olhando! Vai cair! Ups! Já chega! Calma! Calma! Seguir! David! Olha essa bagunça! Uau! Ela é louca! Eu não acredito! Eu deveria vazar? Olha o micro-ondas! Você pode limpá-lo? Por favor! Certo! Mas só dessa vez! Uau! Ai, está brilhando! Uau! Parece bom! Aí está, querido! Agora arrume a sua bagunça! Ai, que pena! Tudo bem, mas valeu a pena! Esse é tão legal! Tem uma piscina inteira só pra mim! Oi, querida! Eu preparei um lanche pra você! Não estou com fome! Mas é o que você mais gosta! Eu não quero! Só uma mordidinha! Fiz especialmente pra você! Não! Me deixa nadar! Eu posso fazer isso o dia todo! Ufa! Foi um treino duro! Sério? Apenas experimente! Cai fora! Você não disse isso! Isso pode ter sido um erro! Eu tenho uma ideia! Primeiro, preciso de um espaguete de piscina! Vou cortá-lo ao meio! Bem assim! Agora para a próxima etapa! Aplique cola no lado plano da espuma! Passe dos dois lados! Precisamos de muita cola pra garantir que fique bem firme! Isso deve resolver! Agora cole a espuma em uma cesta de lanches! Pressione um pouco pra ter certeza de que colou bem! Eu preciso que a cesta flutue! Então vou cobrir a base com espuma! Se você não quer sair da piscina, os lanches podem ir até você! Está pronto pra sartar! Feliz velejar! O que é isso? Uou! Isso é incrível! Oh! Ela está comendo! Hum! Está muito bom! Obrigada, mãe! Estou tão feliz que você gostou! Olá! Um momento! Mamãe tem que fazer uma reunião, Olivia! Então fique quietinha! Tá bom! Uh! Parece divertido! Uhul! O quê? Hã? Ah! Certo! Desculpe! Podemos continuar? Estávamos falando sobre as vendas projetadas para o próximo mês! A previsão parece boa! Eu... Aquilo foi um sapato voador? Mamãe! Mamãe! Quem é esse homem engraçado? Olivia! O que eu te pedi? Isso é tão frustrante! Uh! Acho que sei o que fazer! Coloque um pedaço de fita em um bambolê! Em seguida outro perpendicular ao primeiro! Depois outro, também perpendicular! Continue pulando fita adesiva até obter algo assim! Olivia! Tenho algo pra você! Olha! É um jogo divertido! Isso deve mantê-la ocupada! Vamos recomeçar! Então, onde estávamos? Consegui! Eu sou ótima nesse jogo! Sem fazer barulho! Mamãe não pode ouvir! Ufa! Feito! Como estou? Legal! E o cabelo ficou tão lindo! Uou! Preciso me livrar dessas toucas antes que a mamãe as veja! Não quero que estraguem meu cabelo! Não dá pra sair! Não tão rápido! Volte aqui! Onde você pensa que vai vestida assim? Está pra lá fora! Você precisa de uma touca! Mãe, não tem nenhuma touca! Então acho que só vou indo! Eu poderia jurar que havia toucas ali! Não importa! Hora de improvisar! Tudo que precisa é dessa tesoura! Vou cortar a manga desse moletom com capuz! Dobro a ponta e dou um nó! Hum! Isso trabalha o bíceps também! Pronto! Uma linda touca! Fique paradinha! Mamãe vai colocar isso em você! Oh! Você ficou simplesmente adorável! Eu pareço um gnomo! Não precisa me agradecer! Vá em frente! Tenha um ótimo dia! Isso é tão embaraçoso! Calminha! Eu sei que consigo! Uou! Estou de pé! E aquele pop-it é meu! É... É lindo! Está tão perto! Uou! Oh, querida! Não se preocupe! Veja o que eu tenho aqui! Fique paradinha aí! Isso irá mantê-la em segurança! Chega de galos ou hematomas! Uou! Ninguém vai me parar! E é fofinho! É divertido! E... Não dói! Ufa! De novo! De novo! Eu consegui! Agora posso pegar o pop-it! Valeu a pena! Aqui vou eu! Isso mesmo, querida! Continue! Obrigada, mamãe! Pronta para o show? Olá, Mickey! Olá, Dolly! Oh, não! Dinossauro! Uau! Quanta tensão! Mamãe, é de um pedo! Posso sentir o cheiro daqui! Ui, que ruim! Ups! Você precisa aprender a usar o piniquinho! É como garotas grandes fazem! Veja! Uau! A pressão! Então você faz cocô no pinico! É simples assim! Vamos tentar! Agora? Ok, vamos! Uhul! Veja o meu chapéu! Eu deveria ter imaginado! Não, você tem que sentar nele! Mickey, pare com isso! Focotó! Focotó! Isso é estranho! Tipo isso! É para fazer cocô, não comer! E você é má! Não, não chore! Isso é bobo! Eu gosto das minhas fraldas! Espere! Me dê isso! Eu coloco a fralda no pinico! E você ainda pode fazer cocô na fralda! Isso parece bom! Siga em frente! Está funcionando! Não olhe! Uau! Eu fiz! Essa é a minha garota! Muito bem! Uau! É bastante! Vamos jogar isso no lixo! Uhul! Rápido! O que eu fiz, mamãe? Claro que sim! Oh! Mickey! Eu preciso fazer mais! Sem problemas! É tão constrangedor! E vai ser difícil superar! A escola é difícil, a gente sabe! É por isso que a gente está sempre inventando ideias para facilitar seus dias! Qual o seu melhor truque escolar? Conte para a gente nos comentários! Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos! Ha! 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 Bum! Adoro brincar com o Lego! Eva! Querida! Por que tanto barulho? Que bagunça! Não importa! Eu tenho uma ideia! Veja isso! Estou coberta de fita! Legal, não? Espero não ficar presa em nenhuma situação difícil! Uau! Isso é divertido! Vamos juntar os Legos! Isso torna tudo muito mais fácil! Nós só precisamos rolar sobre eles! Isso agiliza as coisas! Uh! Deixei passar alguns! Peguei! Acho que está tudo aqui! Vamos colocar na caixa! Agora é só raspar a fita! Uau! O quarto está limpo! O bolo está quase pronto! Só falta o granulado! Parece delicioso! Mamãe não pode saber que estou aqui! Esse bolo será meu! Não posso esperar para provar! Mas isso só vai acontecer amanhã! Está na hora de dormir! Ela se foi! O caminho está livre! Eu sabia que ia valer a pena ficar escondida por cinco horas! Está na hora do bolo! Uau! Olhe para isso! Acho que estou deslumbrada! É... É glorioso! Vou pegar só um pouquinho! Vou provar só um pedacinho! Nossa! Mamãe é uma ótima confeiteira! Não pode resistir! Hum! Está tão bom! Você é meu! Eu vou aproveitar isso! Agora mesmo! Ah! Que delícia! E não me arrependo de nenhuma mordida! Oh! Esse é o último pedaço! Ah! Que sono bom! Opa! Esse é o meu bolo? Ah! Ah! Não é o que parece! Tem que ir! Eu não acredito! Isso sempre acontece! Espere! Filhoma aranha? Oh! Mas me deu uma ideia! Vou colocar essa tigela de doces deliciosos na geladeira! Alguém falou em doce! Hum! Tem que ser meu! Espero que ninguém coma! Agora é minha chance! A mamãe nunca vai saber que fui eu! Vai ser tão bom! O quê? Aranhas! Estão por toda parte! Ah! Eu sabia que ia funcionar! Uh! Tinha esquecido das aranhas! Isso vai servir de lição, Eva! Vamos! Não, não, não! Tem alguém em casa? Foi a porta? Pai! Hum! Abra! Pai! Alguém disse algo? Provavelmente não era nada! Muito bem! De volta ao meu livro! Ei! Eu sei que você está aí dentro! Ah! Fala sério! Ah! Tá bom! Eu vou lá! Oh, seu tempo! De qualquer forma! Olá! Tenho uma pechicha pra você! Essa panela vai mudar a sua vida! Não estou interessada! Que tal esse aspirador maravilhoso? Sua casa ficará livre de poeira graças a esse garoto! Não! Ok! Eu gosto de um desafio! Uou! Olha esse aparador de pelos! Suas orelhas e nariz ficarão limpinhos! Experimente! Uou! Obrigada! Isso é legal! Ótimo! Agora entregue a bufunfa! Certo! Aqui está! Hã? Tá de brincadeira? Ei! Não feche a porta! Já posso esperar pra testar isso! Espero que funcione! Aqui vai! Ufas cócegas! Adorei! Espera! Tive uma ideia! Vem aqui, papai! O que é isso? Fique parado! O que você está fazendo? Confie em mim! Isso é o que tem na sua orelha! Eca! Que nojo! Tá aí dentro mesmo? Não é nada bom! Eu preciso ir! Que equipamento! Tá sentindo o cheiro de bolo? Uau! Eu sabia! E parece incrível! Eu tirei as mãos aí! Não! Você não pode comer o bolo até o seu aniversário! Tem que esperar! Ah! Mamãe! Sem discussão! Vou colocá-lo na geladeira! Vai ficar seguro lá! Ah! Estou com tanto sono! Vou dormir! Que ótimo sono! É a hora perfeita para comer um bolo! Olha só essa... Posta de chocolate? O que aconteceu? Um verdadeiro desastre! Eu estava ansiosa para provar o meu bolo! E agora eu não posso comer nenhuma fatia! A geladeira está desligada! Não é à toa que o meu bolo derreteu! Esse é o pior aniversário! Hoje é um dia especial! Feliz aniversário, querida! Espero que seja... Oh, meu! O que aconteceu com o seu bolo? Eu não entendo! Sinto muito, querida! Meu aniversário está arruinado! Não se preocupe! Mamãe vai pensar em algo! Espere! Já sei! Isso vai resolver todos os nossos problemas! Confie em mim! O que é, mamãe? Veja isso! Preciso deste pequeno flamingo! Vou colocá-lo neste ovo de plástico! Agora coloco a outra metade! A seguir, vou colocar neste molde! E fechar bem fechado! Está pronto para entrar na máquina! O que está acontecendo? Não podemos esquecer do chocolate! Vou derreter rapidamente com o secador de cabelo! Isso deve resolver! Vou colocá-lo nessa seringa! Sherry, você pode fazer essa parte! Nossa! Quanta responsabilidade! É só esguichar no molde! Assim? Você está fazendo um ótimo trabalho! Uau! Está enchendo de chocolate! Prontinho, mamãe! Agora vamos girar! Isso vai deixar tudo uniforme! Estou ficando tonta só de olhar! Acho que já deve estar pronto! Agora precisamos colocá-lo no freezer! O chocolate tem que endurecer! Precisamos esperar! Mas não vai demorar! Quanta emoção! Acho que já é tempo suficiente! Aqui está! Retira do molde! Uau! Olha, mãe! É um ovo de chocolate! Uau! Incrível! Vou colocar com os outros! Feliz aniversário, querida! Obrigada, mamãe! Ainda bem que meu aniversário não está arruinado! Vamos experimentar os ovos! Eu estava esperando por isso! Lá se vai a minha dieta! E eles viveram felizes para sempre! Durma bem, querido! Ele é tão lindinho! Preciso fazer silêncio! Hum! Que barulho foi esse? Mamãe? Olá? Quem precisa de uma faca? Eu sou o paraíso! Mas! Oh! Não é o que parece! Mãe! De novo não! Você precisa usar isso! Retire a garrafa d'água do dispenser E coloque Nutella Isso deve resolver! Encaixe o dispenser na garrafa d'água Mãe! Você está babando! Vire o dispenser e coloque uma fatia de pão aqui embaixo Aperte! Aqui está um lanche gostoso e sem bagunça! Aí vem o avião! Para de enrolar! Desculpa, mãe! Isso é uma delícia! Precisamos conversar sobre seu vício em Nutella, mamãe! Hum! Adoro cereais! Ah! 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 Tchim! Ai, crepe! Isso é muito nojento! Ei, mãe! Isso é nojento! Eu gostaria de nunca ter visto isso! Desculpa, mãe! Só há uma coisa para isso! Não se boba! Limpare-los por tudo! Preciso limpar! Ufa! Eu fiquei com medo! Fique longe! Isso abriu meu apetite! Hum! Gostoso! Isso é assustador! Mas eu tenho isso! É um pouco antigo, eu sei! Acho que os dias de chupar meleca acabaram! Não tem como usar isso! Por sorte, eu tenho meus equipamentos! Essas seringas gigantes! Você sabe o que está fazendo, certo? Você ficará livre desse bômodo rapidinho! Uau! É bem pegajoso! De onde está vindo tudo isso? Parece que não vai acabar nunca! Sério! Estou impressionada! Como você está se sentindo? Muito bem! Agora posso respirar! Você é ótima! Obrigada, mãe! Agora posso comer o meu cereal! Oh, não! Tem ranho aqui! Eu não quero mais! Acho que prefiro comer torrada! Hora da diversão! Acho que você precisa de um novo visual, Sofia! Não se preocupe! Eu sei o que estou fazendo! Você vai adorar! Está maravilhosa! Ei, Sofia! Acorda! Hã? O que foi? Ah! Meu cabelo! O que você fez? Não gostou? O que está acontecendo aqui? Olha o que ela fez! Não se preocupe! Vai crescer novamente! Ouça, Cheryl! Você não pode fazer isso! Não está certo! Sua irmã ficou chateada! Oh, eu já sei! Tenho algo pra você! Brinque com isso! Oh, obrigada! De nada, querida! Eu vou brincar agora! E eu vou tirar uma soneca! Uau! Que emocionante! Vou remover esse carinha e colocar a massa aqui! Acho que está pronto! Agora é só empurrar a alavanca! Uau! O cabelo dele está crescendo! Incrível! Ele é bem engraçado! Uau! Eu amei! Agora vou cortar o cabelo! Parece bom! Preciso cortar essa parte também! Hum, acho que tenho que usar a máquina! Bem melhor! Sim! Ficou careca! Ah! Isso me dá uma ideia! Vou precisar de tesoura de verdade! Não se mova, vovó! Não! Gol! Sim! Que jogo! Não é o barulho! Uma velhinha não pode nem dormir o seu sono de beleza! Uau! Vai, vai! Gol! É isso! Eu vou lá pra acabar com isso! Futebol! Eu deveria saber! David! Ai, vovó, desculpe! Vou fazer menos barulho! Faça isso, por favor! Estou velha demais pra tudo isso! Possa, ele tá aberto! Gol! Uhul! De novo, não! Eu já pedi pra ele! Só tem uma coisa pra isso! Vamos em frente! Bom, o jogo ainda está rolando! Se você não pode vencê-los, junte-se a eles! Ah, vovó? Você gosta de futebol? Ah, sim! Ah, vamos, time! Tenho uma ideia melhor! Veja o que eu tenho! Legal, me dá! Uau! Isso é incrível! Minhas duas coisas favoritas! Doces e futebol! Ele tá distraído! Agora é minha chance! Ufa! Ele não percebeu! É tão fácil de fazer! Isso é incrível! Parece muito divertido! Não posso esperar pra experimentar! Aqui vai! Eu vou apertar este botão! E o doce cai da bola! O atacante prepara um chute! E marca! Com o público vai à loucura! Hum! É tão gostoso! Uou! Espere um minuto! Cadê o meu laptop? A vovó também se foi! Isso é tão estranho! O que está acontecendo? Vroom! Vroom! Bip! Cuidado, mamãe! O quê? Agora não! Mamãe está tentando ver esse programa! Vroom! O que a mamãe disse, querida? Vá brincar ali! Vroom! Bip! Bip! Vroom! É tão boba! Cuidado, mamãe! Sua cabeça é estrada! Tudo bem! Já chega! Vem aqui! Desculpe, mamãe! Vou ficar quietinha! Tarde demais! Vou colar fita adesiva no chão! Mais alguns pedaços devem bastar! Pronto! Ufa! Já posso sair? Ainda não! Mamãe está trabalhando! Vou usar este marcador para adicionar alguns detalhes! Eu deveria ter pensado nisso antes! Finalizado! Querida, vem aqui! Mamãe tem uma surpresa! Adoro surpresas! O que você acha? Uau! É uma estrada! Meus carros podem rodar aqui! Obrigada, mamãe! Mas posso esperar para experimentar! Vroom! 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 Ela é tão preciosa! Agora posso assistir televisão em paz! Isso! Ganhei mais dinheiro! Então posso guardar no meu cofrinho! Mas posso esperar para comprar um cachorrinho novo! Cachorrinho! Cachorrinho! Os cachorros são os melhores! Eu deveria começar a pensar em um nome! Minha nossa! Quanta poeira nessa sala! Hã? Hã? Tchim! Minha dentadura! Não! Volte aqui! Ah, não! Está ficando cada vez pior! Por favor, pare de cair! Ah, não! Lá vai ele! Está na borda! Minha nossa! Ah, não! Quebrou mesmo! Vovó, o que aconteceu com o meu cofrinho? Não se preocupe! A vovó vai dar um jeito! Só preciso de um papelão! Pronto! Mas preciso de mais estes para formar algumas camadas! Aí, coloco um pouco de tinta! Pois quero que fique bonito também! Agora vou colocar essa peça redonda! Precisarei de um pouco de cola quente! O cachorro pode ficar em cima dela! Bom, garoto! Em seguida, vou colar um potinho bem aqui! Com uma fenda na tampa! Agora é só alimentar o cãozinho! Minha nossa! Olha só a moeda! Está descendo até o pote! Isso! Consegui colocar as outras moedas lá dentro! É difícil de mais chegar à porta assim! Consegui! Nosso Deus! Filha, o que aconteceu com você? Ah, bem! Eu estava jogando futebol! Você não vai acreditar no quão rápido eu estava correndo atrás daquela bola! Ok, mas e aí? Bem, aí eu estava disputando a bola com uma das zagueiras! Ela era dura na queda! Mas eu sabia o que estava fazendo! Aí tomei a bola dela! E estava rolando com ela pelo campo! E aí? Bem, eu tropecei! E torci o tornozelo! E caí! Perdemos o jogo por causa disso! Tudo porque eu caí! Ah! Eu estou furiosa! Aham! Fiquei com pena dela! Ela adora jogar futebol! Hum? Isso! Tem uma solução! Ok! Vou pegar essa caixa de pizza e abri-la assim! Vou acabar com essa belezinha primeiro! Ok! Agora que a pizza já era, posso começar a passar fita adesiva nos cantos! Ótimo! E então papel verde no fundo! E vamos decorar! Quero que fique igualzinho a um campo de futebol! Agora os canudos! Vou dobrá-los, encaixar um no outro e depois colar aqui! Vamos decorar o estádio para ele ficar divertido! Ok! Esse canudinho é para você e esse é para mim! Agora sopre! Ah! Vou te pegar! Você terá que soprar mais forte que isso para me derrotar! Uh! Quase me pegou! Mas tenho uma ótima defesa! Nem pensar! Não vou deixar você ganhar essa! Uh! Isso! Gol! Vezinho! Muito bem! É hora da revanche, então! Vamos nessa! Hum! Ninguém está vendo! É minha chance de pegar um lanchinho! Ah! Mas por que esses pacotes são tão difíceis de abrir? Fala sério! Preciso comer! Ah não! O pacote rasgou! Lá se vão minha esperança e meus sonhos de comer uma coisa gostosa! Ei! Olha! Bala de graça! Vamos pegar! Parou! As balas são minhas! Saiu daqui! Ah! Sobrou uma para mim! Não acredito! Só pode ser brincadeira! Que decepção! Minha nossa! Só todo mundo roubou as balas dela! Talvez eu possa ajudar! Ah! O que você está fazendo? Pssiu! Ei! Eu tenho uma solução para o problema das balas! Dá uma olhada nisso! É meu porquinho! Vamos lá! Aperta o focinho dele! Viu só? É um dispenser de balas! Vou mostrar como fiz! Comecei com alguns pedaços de papelão assim! Depois prendi mais três! Aí acrescentei essa peça de base! Essa parte requer mais papelão, é claro! Mas também alguns pinos! Precisamos deste formato! De mais um pino e dois elásticos pequenos! Agora essa parte está pronta para ser colocada dentro da caixa que estamos construindo! Ela deve caber facilmente! Vou puxar o elástico e encaixá-lo nesse pino aqui! Estou usando pinças para deixar essa tarefa mais fácil! Não esqueça de encaixar o elástico do outro lado também! Depois vou empurrar para trás e a bala vai passar! Ótimo! Agora vamos tampar tudo e acrescentar algumas peças triangulares apontadas para baixo! Queremos cobrir a frente também para ficar mais bonito! Estamos na reta final! Coloca esse pote quadrado para guardar as balas! E depois uma linda tampa! Para que as balas não se espalhem por aí! Olha! Ela até abre para você colocar mais balas! Uh! Veja que delícia! Super colorido! Feche a tampa e depois decore o dispenser! Uau! Para começar, essa bala é ótima! E em segundo lugar, um porquinho super fofo! Muito bem! É melhor voltar para a minha mesa agora! Já ouvi falar desse canal! Uau! É tão interessante! Uh-oh! Algo está acontecendo! Oh! Que alívio! Oh! O que eu comi ontem? Acho que terminei! É melhor eu me lembrar de dar descarga dessa vez! Hã? Nada aconteceu! O cocô já deveria estar longe agora! Hum! Acho que é descarga pifou! Isso não é bom! Vou precisar encomendar um vaso sanitário novo! Felizmente, posso fazer tudo com essa coisa mágica! O que temos aqui? Não! Ah! É esse! Uh! Foi rápido! Estou indo! Tenho um pacote para você! Tenho certeza que é para mim! É pequeno! Deve haver algum engano! Uau! Não tão rápido! É pra você! Confie em mim! Isso é estranho! Cadê o resto? Isso não pode estar certo! Eu não esperava nada tão pequeno! Oh! Você deve estar brincando! Esse é o meu novo vaso sanitário! Eu não posso fazer cocô aqui! O que está acontecendo? Isso não serve! Deve ser uma piada! Acabaram as batatas! Estava tão bom! Isso é tão irritante! Vamos ver por que a vovó estava brava! Uau! Legal! Eu me sinto gigante! E tem doces dentro! Esse é bem o que eu preciso! Hum! Um pirulito gostoso! Tão bom! Mas ainda tem mais! Se eu levantar o assento da privada, tem mais doces aqui! Vou rolar o pirulito aqui! Uau! Glorioso! E o sabor é incrível! Cadê aquela caixa? Oh, David! Isso é nojento! Os jovens de hoje nunca vão entender! Se você vai comer essas coisas do vaso sanitário, não esqueça de escovar os dentes! Tanto faz! Hum! Tem coisa mais gostosa do que o chá da tarde? É maneira perfeita de relaxar! Esse bolo é delicioso! Ai, que refrescante! Uau, mãe! Isso parece ótimo! Essa flor é de verdade? Cadê o garçom? Olá, madame! O que você deseja? Eu vou querer uma salada! E batatas pra minha filha! E seja rápido! Uma excelente escolha! Já vou trazer! Não se esqueça do seu guardanapo, querida! Boas maneiras são tudo! Tô com tanta fome! Mal posso esperar pela comida! Paciência, querida! Vamos curtir um pouco o ambiente! Não há nenhum outro lugar em que eu gostaria de estar, querida! Hum! Eu poderia comer esse bolo todos os dias! Nossa comida está chegando! Finalmente! O chefe criou um prato que vai fazer seu paladar dançar! É uma delícia culinária! Voilá! Espero que você goste! Bom apetite! Obrigada! Você está liberado! Isso parece bom! Minhas batatas estão grudentas! Querida, tem algo que quero te perguntar! Isso é batata? É... Parece! De onde veio? O quê? O que está acontecendo? Não foi bom vir aqui! Oh! Ups! Desculpa, mãe! Eu estava mirando no garçom! Nunca fui tão insultado! O meu cabelo lindo! Bem, isso arruinou a minha tarde! Tô caindo fora daqui! Ambiente e refeições requintadas! Ora, bolas! Essa foi culpa minha? S! Eu não posso te levar a lugar algum! Que vergonha! Senhora, espero que não se importe! Mas somei a liberdade de pedir o especial de hoje pra você! Acho que você vai gostar! Deixa eu ver isso! É exatamente o que eu preciso! Isso pode tornar as refeições muito mais fáceis! Uau! Veja só! Abra a boca, S! Uau! Hum! Gostoso! Eu amei! É muito melhor do que batatas grudentas! Hum! Quero mais! Ufa! Talvez possamos fazer uma refeição tranquila agora! Querido, olhe! Por que não pedimos um igual? Garçom! Sim, senhor! Queremos uma daquelas coisas de garrafa! Chegando! Aqui está! Uau! Veja isso! Olha o aviãozinho! Que ótimo sono! Como eu estou! Já vi dias melhores! Ok, o que eu faço primeiro? Ah, meus dentes! Tenho que me livrar desse hálito matinal! Isso é complicado! Por que tudo está embaçado? Isso não vai dar certo! Tenho certeza de que eu estava com os meus óculos! Pra onde eles foram? Eles devem estar por aqui em algum lugar! O que pode acontecer de pior? É só pasta de dente! Calma! Quase! Acho que consegui! Vovó? O que você está fazendo? Precisa de ajuda? Tem pasta de dente em todos os lugares! Você sabe que tem que colocar na escova, né? Pare! Eu tenho algo que pode te ajudar! Isso vai resolver todas as suas necessidades de pasta de dente! Me dá isso! A pasta entra aqui! Agora só falta encaixar! E é isso! Pronto para usar! Empurre a escova de dentes contra a alavanca! E a quantidade perfeita de pasta sai! Sem sujeira! Uau! Realmente o futuro chegou! Espere! São os meus óculos? Como eles foram parar lá em cima? Isso é melhor! Isso poderia ter sido embaraçoso! Agora vamos limpar esses dentes! Sim! Vou deixar você fazendo isso! E aí, vou brincar com meus carrinhos! Ou com as minhas tintas! Minha nossa! Meninos fazem tanta bagunça no banheiro! Isso deve ajudar a melhorar a pontaria! Veja, filho! Que tal usar o mictório de sapinho? Uau! Olha só como ele gira! Sou ótimo nisso! Preciso encontrar meus brinquedos! Anjinho da mamãe! Muito bem, Annie! É hora de fazer cocô no vaso, ok? Não! Não quero! O vaso é assustador! Ele faz barulhos de monstro! Vai me devorar! E... E... É gelado! Não quero sentir frio! Tem uma princesa do gelo que mora lá dentro e que sopra aquele vento gelado! Tô sentindo muito frio! Odeio o vaso! Não vou usar! Muito frio! Ah, sinto muito por isso, querida! Tudo bem, vou pensar em alguma coisa que deixe o assento mais quentinho! Oh, essas bolinhas coloridas! Podem ser a solução para o nosso problema! Preciso revestir o assento com alguma coisa para que não faça tanto frio! Vou usar essas bolinhas e um pouco de cola quente! Assim, posso revestir o assento com elas! Aqui está, Annie! Experimente! Vai ficar macio e quentinho! Yey! Não tá mais frio! Tá fofinho! Adorei o novo vaso! Ah, preciso dar descarga! Olha! Lá está a princesa do gelo! Ela ainda está tentando deixar tudo frio! Mas é um vaso quentinho agora! Vai embora, princesa! Oh, que menina atrevida! Minha nossa! Cortar cebola é simplesmente horrível! Não consigo parar de chorar! E meus olhos estão queimando! Yey! Oh! A mamãe está cortando legumes! Que chato! Oh, olha! Uma frigideira! Oh, isso pode ser um escudo! Yey! Tem uma espada também! Sou uma guerreira! Mãe, olha só pra mim! Vou salvar a casa dos caras malvados! Oh, o que você está fazendo? Cortando cebola? Ai! Oh! Oh, meu olho está ardendo! Mãe! Oh, filha! É por causa das cebolas! Ah, espera! Você tem um escudo de vidro! Isso me deu uma ideia! Veja bem! Segura o seu escudo assim enquanto pego o seu capuz! Vou colocar ele na sua cabeça junto com a tampa! E vou ajustar as fitas! Tcharam! Eu sou uma cavaleira! Né, mãe? Sim! A melhor cavaleira da casa! Quer dizer, do castelo! Muito bem! Tem que ter alguém por aqui pra eu fazer uma venda! Hum? Vou checar naquela casa ali! Parece que é uma mulher com uma filha que está usando... Alguma coisa! Esperei! O binóculo estava virado! Olha só isso! Cebolas! E cortá-las está fazendo a mulher chorar! É a oportunidade de venda que estão procurando! Hora de fazer minha oferta e faturar um dinheirinho! Sim? Como posso ajudar? Olá, senhora! Tenho uma nova invenção aqui para uso doméstico! É um cortador de legumes! É só colocar aqui dentro e apertar! É ótimo pra cebolas! Você chora toda vez que tem que cortá-las? É só jogar aqui dentro, apertar e ter legumes cortados sem bagunça! Uh! É exatamente disso que preciso! Aqui está! Isso deve dar! Ah, senhora! Você viu a etiqueta de preço? Sinto muito! É tudo que tenho no momento! Ah! Tá bom! Acho que é suficiente! Aqui está seu novo cortador! Ai, tô tão ansiosa pra usar essa nova engenhoca! Vai facilitar muito na hora de picar cebolas! Vou colocar um pedaço dentro do pote! Só falta fechar a tampa pra pressionar o botão! Minha nossa! Deixa só isso! Tá cortando as cebolas diante dos meus olhos! É bem mais rápido que cortar na mão também! E não é só isso! Posso usar uma mão só enquanto a outra se diverte! Esse é meu jogo preferido! Oh, filha! Você ainda tá ardendo em febre! Coitadinha! Vou enrolar isso em você pra que fique quentinha! Meias grossas vão ajudar também! E um gorro pra sua cabeça ficar protegida! Pronto! Agora vou pegar uma dose de xarope! Hã? O que é isso? É uma das meias que acabei de colocar nela! Ai! Não quero usar essas coisas todas! Bem, pelo menos toma um pouco de xarope! Vou colocar uma pequena dose pra você! Ok! Aqui está, Annie! Abra a boca! Não! Essa menina tá me deixando louca hoje! Ok! Lá vai o aviãozinho! Não! Não insista! Odeio esse remédio! Ah! Pirulito! Adoro pirulito! Claro que não! Isso só vai fazer sua garganta doer mais! Odeio ficar doente! Você é cruel, mamãe! Sim, sim! É terrível querer que você melhore logo! Espere um pouco! Talvez eu possa usar esse pirulito pra dar remédio pra ela! Vou cobrir com xarope pra tosse! E depois vou passar no granulado pra disfarçar o gosto! Annie, querida! Tenho um docinho pra você! É um pirulito! Como você queria! Ei! Adoro pirulito! Me dá! Tá gostosa! Hã? Hã? Sim! Tudo bem! Mamãe, tem granulado no seu cabelo! Esse é o melhor programa do mundo todo! Olá, telespectador da 123TV! Temos uma oferta pra você! Que tal experimentar um jeito diferente de preparar salsicha? Temos uma invenção simplesmente incrível! Veja! Uau! Mãe! Mamãe! Olha! Quero isso! Quero uma salsicha! Hum? Vamos ver! Oh, aposto que não precisamos essa engenhoca, filha! Espere um pouco! Posso fazer igual na frigideira! Vou só quebrar o ovo aqui! Prontinho! E vou colocar essa salsicha em um palito de churrasco! Pronto! Só falta cobrir com o ovo! Só preciso rolar pra cá e pra lá! Uf! Não saiu como planejei! Ok! Vou tentar um método diferente! Salsicha na frigideira! E depois vou despejar o ovo batido em cima! Ok! O ovo tá cozinhando! Agora vou pegar uma espátula e dobrar! Vamos, ovo! Fica em cima da salsicha! Por que não tá funcionando como imaginei? Ei, menina! Sua mãe precisa mesmo de uma dessas! Parece que não tem ninguém olhando! Não conta pra ninguém! Toma! Vai em frente! Pode pegar! Mamãe! Mamãe! Olha! Você pode fazer minha salsicha com isso! Oh! Onde você pegou isso? Não posso contar! Toma! Pode usar! Ok! Vamos sentar! Vou quebrar um ovo aqui dentro! Prontinho! Tá dentro do tubo! Tá na hora de usar a salsicha! Vou colocar dentro do tubo e girar um pouco! Depois é só esperar um pouco! Afinal, tudo precisa cozinhar! Não queremos comer ovo cru! Acho que tá pronto! Vamos tirar pra ver como ficou! Parece gostoso! Aí está, filhota! Espero que goste! Hum! Tá delicioso! Parece bom! Vou dar uma mordida no meu! Hum! Hum! Estão batendo na porta? Quem será? Sim! Posso ajudar? Vim entregar a fatura da máquina de rolo de ovo! Minha nossa! É dinheiro demais! Espere um pouco! Vou devolver essa coisa! Oh! Espera! Vou limpar aqui! Quê? Não quero a máquina usada de volta! Quero dinheiro! Oh! Filha! O que tá acontecendo aqui? Você colocou as máscaras da mamãe e todos os seus amiguinhos de pelúcia! Sim! E em mim também! Estamos fazendo uma festa da beleza! Ah! Entendi! Maçã da mamãe, filha! E pelo visto, você pegou todas! Inclusive os adesivos tiramanchas! É! Isso não foi legal! Vou ter que conversar com ela! Querida! Você não pode usar minhas coisas sem pedir! Não! São minhas! Estamos fazendo a festa da beleza! É! Passa isso pra cá! Use esse apontador menor! Aqui está! Sabe? Esse apontador é grande! Será que também pode ser usado pra descascar legumes? Tecnicamente, pepino é uma fruta, mas bora tentar! Uau! Olha só isso! O apontador de lápis pode ser um descascador também! Fatihe um pepino inteiro com essa engenhoca! Agora posso fazer minha própria festinha da beleza! Pepino fresco é ótimo pra pele! Essas fatias podem ser usadas como máscaras faciais! Mamãe, olha! Fiz um desenho pra você! É uma flor! Uh! Um lanche! Tô com fome! Adoro pepino! Oh, Annie! Você sempre me pega de surpresa! Em vez da minha boneca, mamãe! Aham! Legal, querida! Agora eu cansei! Em vez disso, vou brincar com esse ursinho! Ah! Não quero mais esse também! Vrum! Vrum! Ah! Eu quero um brinquedo novo! O que está acontecendo? Shhh! A mamãe não gosta de barulho! Você tem um botão de desligar ou algo assim? Tudo bem! Pega as chaves do carro! Tudo bem! Pode pegar! Achei que isso poderia funcionar! E isso vai ser muito divertido! Uau! Ele é tão brilhante! E é todo meu! Eu não tenho carteira! Aperta o cinto! Vamos arrasar! A segurança é importante! Vamos lá! Vrum! Uou! Eu sou a melhor motorista de todos os tempos! Bip-bip! Sai da frente! Bip-bip! Uau! Uau! Oi! Vejo meu carro! É incrível! Tudo bem com você, querida? Ah, ok! Entendi! Esse carro é chique, hein? Eu queria ter um carro assim! Se ao menos houvesse algo que eu pudesse fazer... Hã? O que é isso? Um carrinho de brinquedo? Esse deve ser o meu dia de sorte! Eu posso dar ele pra Annie! Mas ela precisa de um lugar pra dirigir! Eu já sei o que fazer! Coloque uma camiseta branca em uma superfície plana. Use uma caneta preta pra desenhar uma linha curva. Faça isso por toda a camiseta. Desenhe uma segunda linha, formando uma estrada. Agora, desenhe as marcações da estrada. Depois de fazer isso, comece a preencher. Cuide pra pintar ao redor das marcações. Quando terminar, você deve ter algo assim. É hora de ligar os motores! Ei, Annie! Eu tenho algo pra você! Mas não é só isso! Uau! Uma estrada! Que incrível! Vrum, vrum! E eu ganho algo tipo uma mini massagem! Isso é ótimo, mãe! Esse é o carro mais rápido de todos! Veja isso! Ups! Tudo bem, querida. É só um pouco de dor nas costas. Estou feliz por ter uma mão firme. Faz cócegas! Chega de pelos no nariz! Você precisa me ajudar! Sente-se! Meu cabelo está uma bagunça! É verdade! Você pode dar um jeito! Ou, eu já tenho uma ideia! Posso usar isso! Ah, eu volto mais tarde! Sente-se! Eu sei o que estou fazendo! Sério? Você não vai usar isso em mim! Tudo bem! Vamos à moda antiga! O que você fez? Meu lindo cabelo! Não! Eu não vou deixar você cortar o meu cabelo! Não se preocupe! Eu tenho algo novo aqui! Confie em mim! Oh, ok! Parece melhor! Vou usar o gancho para puxar uma mecha de cabelo na máquina. Bem assim! Agora é só ligar e deslizar a máquina ao longo do seu cabelo! E a máquina vai trançar seu cabelo! Vamos fazer do outro lado! É tão rápido e fácil! Acabamos! Uau! Parece ótimo! Eu amei! Muito obrigada! Não me agradeça! Agradeço a máquina! Hã? Quem é o bonitão? E aí, baby? É... ... Para? Segunda! ... ... E aí, por isso, ... ...